Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já aproveitaram esse tempinho para ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer aquele lanchinho? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth, e nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre gráficos, analisando situações e problemas em diferentes contextos matemáticos. Na aula passada, nós já falamos aí um pouquinho sobre os gráficos, sobre os tipos de gráficos, os gráficos que são representações que facilitam a análise de dados, os quais eles costumam estar dispostos em tabela quando eles são realizados, quando se realiza pesquisas estatísticas. E depois de organizados esses dados em tabela, onde as informações obtidas na pesquisa serão quantificadas, serão somadas para ver o resultado obtido, eles são organizados em tabelas, certo? Mas primeiro, em tabelas não, em gráficos, mas inicialmente aí, são organizados em tabelas. E hoje nós vamos estudar problemas matemáticos envolvendo aí gráficos e tabelas. Lembra que na aula passada, nós falamos sobre leitura de imagens? Ao analisar um gráfico, nós também fazemos leitura de imagens. Como assim, Pró? Na aula passada, a gente falou, né? A gente fez essa leitura de imagem a partir das placas de trânsito, através das propagandas, né? Os memes, os emotes, várias imagens aí que dá para a gente entender um contexto ou uma situação ali a partir dessas imagens. Mesmo sem utilizar a linguagem verbal, que é a fala, e a linguagem escrita, né? Que seria aí as palavras, né? Na forma escrita, certo? Então, as imagens também, elas são utilizadas aí para que a gente compreenda determinadas situações. Então, tem sim como a gente fazer a leitura de imagens. E ao analisar um gráfico, nós também estamos fazendo uma leitura de imagens. Os gráficos, eles podem ser da seguinte forma. Nós temos o gráfico de linhas, onde são utilizadas linhas para representar aí estes dados. Esse gráfico de linhas, ele é muito utilizado em pesquisas, por exemplo, que a gente tem em jornal, a gente vê constantemente aí falando sobre a COVID, né? A doença COVID-19, onde nós temos a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas que já morreram, a quantidade de pessoas curadas, a quantidade de pessoas já vacinadas. E aí, eles utilizam o gráfico de linhas, né? Para organizar as informações aí da pesquisa. Nós também temos aí do lado o gráfico de colunas. Esse gráfico de colunas, onde, como o próprio nome diz, nós temos aí colunas, né? Que são dispostas aí. E dá para a gente fazer uma análise da informação, analisando a altura dessas colunas, né? Onde os dados em maior quantidade, as colunas vão estar maiores. Em menor quantidade, ela estará em menores. Mesmo sem a gente analisar o número em si, só a partir da imagem dá para a gente compreender. Nós temos aqui também o gráfico de setores, que aí está na forma de um círculo, né? Um círculo que ele é dividido. Esse gráfico de setores, ele também é chamado de gráfico de pizza. Uma vez que lembra uma pizza, né? E aqui ao lado, nós temos o gráfico de barras, né? Onde nós temos umas barrinhas, né? Essas barras que estão aí na horizontal, certo? Em cima, gráfico de colunas, que estão na vertical. Embaixo, gráfico de barras, fica aqui na horizontal. Sobre os gráficos. Como se obtém os dados de um gráfico? Os dados de um gráfico, eles são obtidos a partir de pesquisas estatísticas, né? Que vai... Existem inúmeras pesquisas. Essas pesquisas podem ser pesquisas políticas, pesquisas sobre a poluição, sobre desmatamento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Dentre várias outras pesquisas, o site do IBGE, que é um instituto de pesquisa, vocês podem encontrar aí inúmeros gráficos de diversos tipos, certo? Como é que são organizados esses dados? Esses dados inicialmente da pesquisa são colocados em tabela, né? Onde eles serão quantificados, para a gente saber a quantidade referente aí a cada situação analisada aí nessa pesquisa. Após ser organizados em tabela, aí sim, nós vamos fazer um gráfico. E o que é preciso ter em um gráfico para que possamos entender? Obrigatoriamente, ele tem que ter um título, né? Para que a gente saiba de que se trata aquela pesquisa. Ele tem que ter o gráfico em si. Tem que ter também a fonte de onde foi retirada. E a legenda. Embora a legenda, nem todos os gráficos, ele vai possuir legenda. Mas a legenda também aí é importante no gráfico, certo? E nós vamos realizar agora a leitura de um gráfico. Onde? Qual tipo de gráfico nós temos aqui? Que tipo de gráfico é esse? Qual é o nome aí desse tipo de gráfico? Nós vimos que tem um gráfico de linhas. Seria gráfico de linhas? Não, nós não temos linhas aí representando esses dados. Seria gráfico pizza ou gráfico de setores? Não, gráfico de setores, ele lembra uma pizza, né? Ele tem o formato aí de um círculo. Então, não poderia ser. Poderia ser um gráfico de barras? Também não. Por quê? Porque nós teremos ali as barrinhas ali deitadinhas, né? Na horizontal. Então, não seria um gráfico de barras. Seria um gráfico de colunas? Sim, um gráfico de colunas. Onde nós temos aí umas colunas, né? Estão organizadas aí na vertical. Então, o tipo de gráfico é o gráfico de colunas. Qual o assunto do gráfico? Para a gente saber qual o assunto do gráfico, basta a gente analisar aí o título do gráfico. Qual o título? Alertas de desmatamento em janeiro na Amazônia, em quilômetros quadrados. Janeiro de 2020 teve maior índice da série histórica, segundo o sistema DETER-B do INPE. Então, o assunto do gráfico seria alertas de desmatamento em janeiro, na Amazônia, em quilômetros quadrados. Esse seria o assunto aí do gráfico. Qual a fonte da pesquisa? Observe aí que aí embaixo nós temos essa fonte, DETER-IMPER. Então, seria aí o local de onde foi retirado esses dados aí da pesquisa. Essa pesquisa, ela foi realizada em que ano? Essa pesquisa, ela foi realizada no ano de 2020, né? Uma vez que nós pegamos aí os dados de 2020. O último dado, né? Temos dados de 2016, 2017, 2018, 2019. Porém, a pesquisa realizada em si aí seria em janeiro, em janeiro não, no ano de 2020, né? Os dados de janeiro de 2020. Ela reuniu outras pesquisas, reuniu sim, de que anos? Janeiro de 2016, janeiro de 2017, janeiro de 2019. Então, nós pegamos aí dados de pesquisas realizadas nesses anos também. 2016, 2017, 2018, 2019. Em que ano houve menos áreas desmatadas? Aí não precisa nem a gente analisar os números. Só a partir da leitura da imagem do gráfico, dá para a gente entender qual foi o ano que teve menos áreas desmatadas, que seria a coluna menor. Qual a coluna menor? No ano de 2017. Janeiro de 2017. Lembrando que nós não estamos analisando todo ano. Nós estamos analisando desmatamento em janeiro, certo? Na Amazônia. Então, 229,6, por exemplo, quilômetros quadrados, foi desmatado aí só em janeiro de 2016. E não no ano todo de 2016. Somente o mês, certo? E em que ano houve mais áreas desmatadas? Onde aí que nós temos aí a coluna maior? Janeiro de 2020, certo? Em janeiro de 2020, nós tivemos 284,27 quilômetros quadrados de área desmatada. Aí nós estamos analisando o mês de janeiro e não o ano, certo? O ano todo. Observe esses dados na tabela. Como eu falei para vocês, quando se realiza uma pesquisa, esses dados primeiros são organizados em tabelas, para que eles sejam quantificados, né? Para que a gente saiba a quantidade aí de cada item pesquisado. Então, nós temos aqui alertas de desmatamento em janeiro, na Amazônia, em quilômetros quadrados. Que são os dados daquele gráfico, certo? Agora organizados em uma tabela. Então, nós temos janeiro de 2016, 229,06. Janeiro de 2017, 58,17. Janeiro de 2018, 182,63. Janeiro de 2019, 136,21. E janeiro de 2020, 284,27. Totalizando aí 890,34 quilômetros quadrados de áreas desmatadas, certo? E como é que a gente fez para encontrar esse total? Nós utilizamos aí a adição. Nós somamos todas as informações aí de janeiro de 2016, janeiro de 2017, 2018, 2019 e 2020. Nós somamos todas essas informações e obtivemos aí o total de 890,34. Então, nós utilizamos a adição. E agora nós vamos analisar aqui qual a diferença de área desmatada entre janeiro de 2019 e janeiro de 2016. Observe, nós estamos falando sobre a diferença de área desmatada. A diferença. Eu quero saber qual foi mais ou qual foi menos, né? Se eu quero saber qual a diferença, qual é o algoritmo que eu vou fazer? Qual a conta que eu preciso fazer? Eu vou pegar e fazer uma conta de subtração. Então, eu vou pegar os dados aí de janeiro de 2019 e os dados de janeiro de 2016 e analisar qual a diferença. Vamos ver aqui na lousa. Observe. Em 2016, nós tivemos aqui 229,06. Em 2019, nós tivemos 136,21. Então, eu preciso fazer uma conta de subtração, certo? Então, sempre começa da direita para a esquerda, certo? Então, 6 menos 1, 5, 0. Pode tirar 2? Não, né? Porque ele é menor. Então, nós vamos pegar aqui, ó. 1. Aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar 10. 10 menos 2, seria quanto? 8. Vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 6, 2. 2 aqui pode tirar 3? Não, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Pegar emprestado. Aqui nesse caso, nós vamos pegar emprestado daqui, que vai ficar 1. E aqui a gente vai pegar e vai ficar 12. Se aqui vai ficar 12, quando a gente fala tomar emprestado, a gente fala assim, ah, vou pegar 1 emprestado. Mas, na verdade, não é 1. Vai depender de qual posição ele ocupa aqui nesse número. Aqui não vai ficar 12? Neste caso aqui, na verdade, aqui se trata da casa das dezenas. Então, a gente não emprestou 1. Porque se a gente tivesse emprestado 1, ficaria 3. Na verdade, a gente emprestou aqui quanto? 10, certo? E ficou 12. 12 tira 3 aqui. Vai ficar quanto? 9. E aqui, 1 tira 1, que na verdade ficou 100, né? 1 tira 1. 0. 92,85 km² de área desmatada. Então, nós já temos aí que a diferença da área desmatada entre janeiro de 2019 e janeiro de 2016 seria de quanto? 92,85 km² de área desmatada, certo? E qual a diferença entre o ano que houve maior área desmatada e menor área aí? Neste caso, basta a gente analisar aí a tabela. A menor área aí seria janeiro, né? De 2017. 58,17. E a maior área desmatada seria o quê? Janeiro de 2020 com 284,27 km de área desmatada. Se eu quero saber a diferença, nós vamos fazer a conta de quê? Subtração, né? Vamos aqui à lousa. Olha, aqui nós temos 284,27 menos 58,17. Olha, vírgula embaixo de vírgula, certo? Aí nós começamos da direita para a esquerda. 7 menos 7, 0. 2 menos 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 8, pode? Não pode. Nós vamos pegar emprestado. Nós vamos pegar aqui um emprestado que, na verdade, seria quanto? 10, né? 10 mais 4, 14. 14 menos 8, nós temos quanto? 6. 7 menos 5, 2. E aqui nós vamos abaixar o 2. Ficou quanto? 226,10 ou 226,1, né? Já que 0 à esquerda aí, nesse caso aqui, à direita após a vírgula, não tem valor. Vamos voltar aqui aos slides. Neste caso, qual seria aí a diferença? A resposta seria 226,1 quilômetros quadrados, né? A diferença entre a maior área desmatada e a menor área desmatada. 226,01 ou 226,10 quilômetros quadrados. Próximo, qual a soma das áreas desmatadas nos dois anos em que houveram maiores desmatamentos? Quais seriam aí os anos em que houveram maiores desmatamentos? Nós tivemos aí o ano de 2020, né? Que foi o maior desmatamento, que seria de quanto? 284,27 e o segundo maior mês de janeiro aí, ano, né? Seria janeiro de 2016 com 229,06 quilômetros quadrados de área desmatada. Nós queremos saber a soma, né? Seria então o quê? A adição. Vamos aqui ver como é que a gente obteve aí esse resultado do slide. Nós temos aqui 284,27 mais 229,06. Vírgula sempre embaixo de vírgula na adição e subtração, certo? 7 mais 6 seria quanto? 13. 2 mais 0, 2 mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. 4 mais 9, 13. 8 mais 2, 10 e 1, 11. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 513,33 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. Vamos aí ao slide. Essa seria a soma dos dois maiores anos, né? Que no mês de janeiro aí, houve a maior quantidade de áreas desmatadas. É possível, a partir deste gráfico, descobrirmos o total de áreas desmatadas até 2020? É possível, a partir deste gráfico, a gente descobrir a quantidade de áreas desmatadas de 2016 até 2020? No total mesmo, é possível? Não é possível. Por quê? Porque aqui nós só estamos analisando as áreas desmatadas aí no mês de janeiro. E não e não no ano todo, certo? Então, não é possível a gente saber aí a quantidade de áreas desmatadas no total até 2020, a partir deste gráfico. Agora, nós vamos aprender um pouquinho mais aí como organizar os dados em tabelas e gráficos. Dados que são obtidos aí a partir da pesquisa, certo? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos organizar dados em tabelas e gráficos. E para isso, nós temos uma pesquisa realizada por uma professora em sua sala de aula. Ela perguntou aos seus alunos a quantidade de animais de estimação. E essas aqui foram as respostas deles. A Maria tinha três gatinhos, o Gabriel, três cachorrinhos, a Gabriela, um gatinho e dois cachorrinhos, e o Matheus, um periquito. O que a professora fez foi uma investigação, uma pesquisa a respeito dos animais de estimação de sua turma. O que nós vamos fazer aqui é organizar esses dados em uma tabela e em um gráfico. E lembrando que, em uma tabela, eu preciso colocar a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, e também as células, que são as informações, os dados. E eu vou construir a minha tabela aqui ao lado. A primeira coisa que eu coloco na minha tabela, aqui na minha primeira linha, é o título, que é o assunto da minha pesquisa, ou seja, os animais de estimação. E eu vou dividir isso em duas colunas, e em uma, duas e três linhas com essa aqui de baixo. Na minha primeira coluna, eu vou colocar os animais. O gatinho, depois o cachorro, e por fim, o periquito. Aqui nessa segunda coluna, eu vou colocar a quantidade de cada animal. Quantos gatinhos tem? Olha, um, dois, três e quatro. Então, quatro gatinhos, sendo três da Maria e um da Gabriela. E quantos cachorros tem no total? O Gabriel tem um, dois e três, e a Gabriela um e dois. Então, nós temos um total de cinco cachorros, e eu posso colocar essa informação aqui. E o Matheus é o único da turma que tem periquito, e ele só tem um. Então, nossa tabela está pronta. E lembrando que essa aqui é uma coluna, essa aqui é outra coluna, e nós temos quatro linhas, e cada informação dessa aqui é uma célula, ou seja, um dado. E se você quisesse organizar isso em um gráfico, como ficaria? Deixa eu chegar aqui para o lado, e eu coloquei um papel quadriculado para nós podermos fazer um gráfico. E para isso, eu preciso colocar uma linha assim, e outra assim. E essas linhas nós chamamos de eixos. E aqui nós vamos colocar os animais de estimação, começando com o gatinho, depois com o cachorro, e, por fim, o periquito. Então, aqui são os animais de estimação. Nessa linha aqui, eu vou colocar as quantidades. Então, aqui um, dois, três, quatro e cinco. E, claro, eu estou usando dois quadradinhos desse aqui para uma unidade. Você poderia utilizar somente um também, mas aqui eu quero que o meu gráfico fique um pouquinho maior, fica melhor de ver. Quantos gatinhos tem? quatro gatinhos, não é? Então, eu vou desenhar uma barrinha desse jeito até a quantidade de quatro. quatro, e vou completar essa barrinha. O que significa que essa barrinha representa a quantidade de quatro gatinhos. Agora, quantos cachorrinhos tem? Se olharmos na nossa tabela, temos um total de cinco cachorros. Então, eu posso desenhar uma barrinha começando daqui e indo até o cinco desse jeito aqui. E essa barrinha é a barrinha de cachorros. Então, aqui nós temos cinco cachorros. Por fim, temos quantos periquitos? Se olharmos na tabela, somente um. Então, a minha barrinha vai ser a menor vindo até aqui. É desse tamanho porque representa a quantidade de um periquito. Eu ainda posso pintar as minhas barrinhas colocando rosa para os gatinhos, amarelo para os cachorros, e vou colocar azul para os periquitos. Então, a barrinha em rosa é a barrinha que representa a quantidade de gatos. A barrinha amarela é a barrinha que representa a quantidade de cachorros. periquitos, enquanto a barrinha azul representa a quantidade de periquitos. Então, a professora fez uma pesquisa, ou seja, uma investigação, anotou os dados, ou seja, as informações, e nós conseguimos organizar essas informações tanto em uma tabela quanto em um gráfico. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos tirar uma conclusão através do resultado. Por exemplo, olhando para o gráfico, nós conseguimos ver que a quantidade de cachorros é maior, enquanto a quantidade de periquitos é a menor. E eu concluí isso somente olhando o tamanho da barrinha. O que eu quero dizer é, quando nós colocamos os nossos dados em uma forma visual, fica mais fácil de nós entendermos e tirar uma conclusão a respeito de um determinado tema. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! E aí, compreenderam direitinho como a gente faz para elaborar um gráfico, elaborar uma tabela? Vocês aprenderam a fazer a leitura de gráficos, lembrando que nos gráficos ele sempre tem que ter um título, a fonte, o próprio gráfico em si, e em alguns gráficos aí nós vamos ter também as legendas, certo? Para que a gente possa compreender aí melhor as informações. Só que a legenda nem todos os gráficos vão ter, certo, gente? Agora peguem aí o seu percurso pedagógico, as atividades, com as orientações aí, dadas pelos professores de vocês, né? Professor, professora, realizem essa atividade com bastante capricho, que elas devem ser entregues às escolas de vocês. A gente vai ficando por aqui. Beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!